Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim. Comigo por aqui está tudo bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje, meninas, eu venho fazer uma apresentação pra vocês aqui de um tapete maravilhoso lançamento aqui no nosso canal, que é o tapete Polinets. Poli, que tapete é esse? Gente, vocês sabem que a poli, ela não cria nenhuma peça, ela não desenvolve nenhuma peça pra trazer passo a passo pra vocês, né? Quando alguma peça assim que eu bolo, digamos assim, eu pego um bico de uma peça que já tem na plataforma, a base de outra, e assim vai nascendo aí os novos tapetes, tá? Assim como eu, muitas artesãs também fazem assim, também tem as artesãs que criam os seus modelos ali, né, certinho, criam a base desde o início ao fim. Mas eu acredito que a maioria fazem aí uma junção de partes, né, e nasce aí um tapete maravilhoso. Esse tapete Polinets, na realidade, não era pra ser esse aqui o tapete Polinets, era outro tapete que depois eu vou trazer o passo a passo pra vocês, a gente vai encontrar um novo nome pra ele, tá? Eu tenho uma amiga e artesã maravilhosa chamada Márcia Regina, vocês já ouviram falar dela aqui, porque eu tenho várias peças de passo a passo que foi desenvolvida pela Márcia, e essa aqui também é uma peça desenvolvida por ela, tá? Ela é quem colocou esse nome, ela é quem fez as junções aqui dos pontos, e pediu pra que eu gravasse o passo a passo pra vocês, e claro, eu vim atender o pedido da nossa amiga Márcia, né, meninas? A Márcia também, meninas, ela não tem canal, tá? Ela só tem Instagram, ela passa peças pra outras artesãs também aqui na plataforma, tem várias meninas aí que já gravaram o passo a passo da Márcia, então esse tapete aqui, o mérito é todo dela, tá, gente, da Márcia Regina, eu já gravei a videoaula, eu vou deixar disponível pra vocês aí no link, na comunidade, o link do passo a passo do tapete Polinets, criação da artesã Márcia Regina, tá? Pra produzir essa peça, essa peça aqui é a peça piloto, e a peça que eu já gravei o passo a passo, tá? Eu utilizei esses fios aqui, eu utilizei o barbante salmão do ponta firme, ordem número 6, tá? Pra ser a cor principal do meu tapetinho, também utilizei esse mesclado aqui, que é da Crochecta, Crochecta, eu acho que eu falo o nome errado, não tenho parceria com ela, mas eu tenho uma escladinha, né? Minha parceria, sempre fechamento aqui, é com os barbantes ponta firme, inclusive eu vou deixar na descrição o número de contato deles, porque vocês podem estar comprando, adquirindo aí o barbante diretamente da fábrica, tá? Utilizei, gente, o nosso famosinho fio de Rico, o fio 100% algodão, porque eu queria essa cor bem vermelha aqui pra destacar, a gente sabe como que é bem lindo o vermelho, né, do fio barroco, e sim, usei barroco nessa peça, porque o meu tom de vermelho do ponta firme não é esse tom, e é exatamente esse tom que tá aparecendo aí pra vocês, ó. No ponta firme não é esse tom, então eu peguei esse meu barroco que eu comprei pra poder fazer um suplá tulipas, tá? Porque eu também quero as minhas tulipinhas no suplá bem vermelha, né? Aguardem que logo, logo vocês verão esse vlog de produção. E aí eu tava com essa sobrinha aqui no marrom, e eu também utilizei ela, ela também é do barroco, tá? Não é os mesclados do barroco, né? Eu não sei como é que fala, multicolo, e multicolo acho que são os mesclados, os que não são mesclados, eu não sei o nome que fala, mas bora lá. Então foram esses os fios que eu utilizei no tapete polinetes, tá? Claro que eu ainda não escolhi a minha etiqueta que eu vou tá utilizando na base desse tapete, né? Essas etiquetas a gente encontra onde, Polly? Lá na World Design, gente. Eu vou tá deixando o contato da Milene, pra vocês estarem adquirindo também as suas etiquetas personalizadas. Olha que lindo! Lá na World Design, além das etiquetas, você pode tá comprando a sua platinha de mesa, você pode tá adquirindo o seu copo Stanley personalizado. Isso mesmo, gente, a World Design tem um copo Stanley que você pode personalizar com a sua marca, tá? Copo Stanley é aquele copo que deixa a água bem geladinha, né? Ó, que lindo a minha etiqueta. Então tem vários modelos, eu vou já já escolher uma pra colocar aqui no meu tapetinho e deixa eu estar pesando ele aqui pra vocês verem. Gente, eu achei, pelo tamanho que ficou esse tapete, eu achei ele super mega econômico no meu ponto, tá? Eu já pesei ele, mas eu vou pesar novamente aqui pra vocês verem, ó. Apenas 310 gramas, isso mesmo que você ouviu, menos de 350 gramas, meninas, vocês fazem um tapetinho desse. Ou seja, você que compra aqueles cones de 600 gramas, você consegue com 600 gramas fazer dois tapetes. Por quê? Porque essa parte aqui, ó, não vai ser a base principal, tá? E também, se você quiser tá aproveitando as sobras de fio, você pode fazer essa base inicial de uma cor, essa outra base de outra e o bico de acabamento também com a outra cor super combinando aí que vai dar tudo certo, tá? Mas eu estou simplesmente apaixonada. Deixa eu tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês. Lembrando que eu já gravei a videoaula, já tá disponível no canal, tá? Então vocês correm lá, já aproveita, já faz aí o seu tapetinho e coloque aí na sua pronta entrega. Eu já adianto pra vocês que ele fica num tamanho maravilhoso, tá? Ele não é aquele tapete menor, não, ó. No meu ponto ele ficou 78 centímetros de comprimento por 52 de largura. Apenas 310 gramas. A Márcia, meninas, ela pegou essa base aqui, ó, essa base principal, que é essa base de bloquinho com essa base aqui de lequinho lá no canal da Janine. É uma das peças de lançamento dela, né, que ela fez um tapete lá que ela usa essa base principal aqui. A Márcia pegou de lado a Janine essa base, ela fez essa base aqui, ó, que é super fácil, super rápida, econômica, que é de ponto V. Depois você preenche na próxima carreira o ponto V com três pontos altos. No passo a passo tá bem específico. Aqui na parte oval tem esse detalhe aqui, que é tipo um balãozinho, ó, aqui. E aqui tem, entre um espaçamento da parte oval e outro, ó, entre um motivo e outro, que são seis balões, ela faz esse charmezinho aqui no meio, que ela também pegou de um outro passo a passo, que ela viu, acho que foi um bico de acabamento, não sei ao certo. Que tinha esse detalhe, ela achou super lindo e colocou aqui no meio, ó, dá uma graça aqui no meio, fica super diferente. E aí, utilizou aqui a carreira de pontos fechados e as tulipinhas, gente, as clássicas tulipinhas aí, né, que chegou na plataforma e agradou a muitos artesões, né. E o bico de acabamento é esse bico aqui do tapete, se eu não estou enganada, acho que é o bico de acabamento do tapete da professora Pat Kelly, né, acho que é o Prático Chique, se eu não estou errada, que utiliza esse bico de acabamento assim. E aí, fez toda essa junção, a Márcia fez toda essa junção e nasceu aqui o tapetinho Polinets, tá? E como eu disse, o passo a passo já está disponível, eu vim fazer aqui a resenha e a apresentação pra vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que vocês também façam aí o tapetinho de vocês, me marquem nas redes sociais pra que eu consiga estar repostando aqui o trabalho de vocês, tá bom? Fiquem aí todos com Deus, beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!